Olá, Novo Quiz apresenta 17 perguntas para testar e aprimorar seus conhecimentos gerais. Se você também é fã de conteúdos que promovem o conhecimento, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. O Reino Unido é uma união política formada por quantos países? 2 4 7 1 Resposta correta, 4 O Reino Unido é formado pela união política de quatro países que, apesar de possuírem alguma autonomia política, não são totalmente independentes. Esse agrupamento, cujo atual soberano é o Rei Charles III, é formado pela Inglaterra, Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte. Pergunta 2. Qual o metal mais abundante na crosta terrestre? Níquel Cobre Ferro Alumínio Resposta correta, alumínio. O alumínio compõe cerca de 8% da crosta terrestre, e é o metal mais abundante nessa camada, sendo quase duas vezes mais numeroso que o ferro. Mas ainda que seja o metal mais comum, ele encontra-se sempre numa forma composta, nunca num estado puro. Pergunta 3. De acordo com a narrativa bíblica, quem foi lançado na cova dos leões? O profeta foi lançado na cova dos leões? O profeta foi lançado na cova dos leões, porque não deixou de adorar ao Deus de Israel. Pergunta 4. O dia das bruxas, originalmente chamado de Halloween, é comemorado em qual data? Pergunta 5 de novembro, 31 de outubro, 27 de novembro, 19 de setembro. Resposta correta, 31 de outubro. O dia das bruxas, ou Halloween, é comemorado anualmente em 31 de outubro. Estima-se que a festa surgiu a partir de uma comemoração realizada pelos povos celtas, pois eles acreditavam que nessa data, os mortos e espíritos malignos saiam de suas tumbas para atormentar os vivos. Eles decoravam as suas casas com objetos macabros, como ossos e caveiras, acreditando que com isso podiam afugentar as forças do mal. Pergunta 5. Qual dessas cidades não é a capital do seu país? Joanesburgo. Canberra. Sarajevo. Luxemburgo. Resposta correta, Joanesburgo. Com mais de 5 milhões de habitantes, Joanesburgo é a maior e mais importante cidade da África do Sul, e apesar de ser o centro econômico do país, não é a capital. A cidade foi fundada por britânicos em 1886, e ficou conhecida como City of Gold, ou Cidade do Ouro, devido à grande quantidade de ouro extraída na região. Pergunta 6. O Primo Basílio é uma das obras mais emblemáticas de qual escritor português? Essa de Queiroz. José Saramago. Camilo Castelo Branco. Fernando Pessoa. Resposta correta, Essa de Queiroz. O Primo Basílio é um romance realista do escritor português Essa de Queiroz. Ele foi publicado pela primeira vez em 1878, e tem como temática principal o adultério. Assim, quando Basílio, o primo da protagonista Luísa, volta a Portugal depois de anos ausente, os dois se tornam amantes. Pergunta 7. Localizado no planeta Marte, o maior vulcão do sistema solar é chamado de... Monte Carlo. Monte Erebus. Monte Olimpo. Monte Mor. Resposta correta, Monte Olimpo. O Monte Olimpo, também conhecido por seu nome em latim, Olympus Mons, é considerado o maior vulcão do sistema solar, mas não está em atividade. Foi descoberto pela NASA em 1971, por uma sonda espacial chamada Mariner 9, apesar disso, alguns astrônomos do século XIX já tinham conhecimento da sua existência. Pergunta 8. Qual era o idioma nativo de Cleópatra? Latim. Hebraico. Grego. Egípcio. Resposta correta, grego. Cleópatra Theia Filopator, ou simplesmente Cleópatra, nasceu em Alexandria, em 69 a.C. Era filha de Ptolomeu XII, sendo parte da dinastia ptolomaica. Dependendo da fonte histórica, a famosa rainha egípcia falava de 5 a 9 línguas e sabia ler hieróglifos. No entanto, era culturalmente grega, sendo que o grego era o seu idioma nativo. Pergunta 9. Durante a digestão, bois e vacas produzem qual gás que contribui para o efeito estufa? Gás etileno. Gás metano. Gás propano. Gás butano. Resposta correta, gás metano. Entre os gases causadores de efeito estufa, o metano, emitido principalmente pelo gado, é o segundo maior causador das mudanças climáticas depois do dióxido de carbono. Essa emissão ocorre como resultado de um processo natural da digestão desses animais, chamado de fermentação entérica, que também ocorre, por exemplo, em caprinos e búfalos. Pergunta 10. Qual é a moeda mais valorizada no mundo? Dinard do Kuwait. Euro. Franco suíço. Dólar americano. Resposta correta, dinar do Kuwait. A moeda mais valorizada do mundo é o dinar do Kuwait. No momento, ela vale três vezes mais do que o dólar dos Estados Unidos. Isso ocorre porque o Kuwait é um país exportador de petróleo, e negocia grandes montantes da commodity em dólar americano. Por esse motivo, grandes quantias de dólar entram no país. Portanto, o preço do dinar é tão alto como o resultado da velha lei da oferta e demanda. Pergunta 11. Qual o principal ingrediente do prato árabe, conhecido como baba ganoushi? Quiabo. Macadâmia. Berinjela. Manjericão. Resposta correta, berinjela. O baba ganoushi, para quem não conhece, é um prato tradicional, e muito saboroso da culinária árabe. É basicamente uma pasta feita à base de berinjela assada ou grelhada. Aqui no Brasil, é servido como entrada, principalmente com pão pita ou saladas. Pergunta 12. Como ficou conhecida a mobilização popular ocorrida na Ucrânia em 2004, por conta da fraude, na eleição presidencial daquele ano? Revolução gloriosa. Revolução laranja. Revolução bolchevique. Revolução ucraniana. Resposta correta, Revolução laranja. A Revolução laranja de 2004, foi a sucessão de protestos populares que tomaram as ruas da Ucrânia durante a eleição presidencial daquele ano. Os ucranianos foram às ruas como demonstração de insatisfação contra as denúncias de fraude eleitoral favorecendo Viktor Yanukovitch, candidato governista. Os protestos acabaram forçando a anulação da eleição que o elegeu, e uma nova eleição foi organizada, levando à vitória, o candidato da oposição, Viktor Yuschenko. Pergunta 13. Como é chamado o sistema de numeração que representa valores numéricos, utilizando apenas os dígitos 0 e 1? Hexadecimal. Duodecimal. Binário. Indoarábico. Resposta correta, Binário. O sistema binário é usado pelos computadores e é constituído de dois dígitos, o 0 e 1. A combinação desses dígitos leva o computador a criar várias informações, letras, palavras, textos e cálculos. A criação do sistema de numeração binária é atribuída ao matemático alemão, Gottfried Leibniz. Pergunta 14. Quem compôs a ópera Tristão e Isolda? Richard Wagner. Franz Schubert. Antônio Vivaldi. Friedrich Chopin. Resposta correta, Richard Wagner. Tristão e Isolda é um mito medieval, de origem celta. Richard Wagner compôs uma ópera a partir dele, em 1865, e ela se tornou um dos grandes clássicos do romantismo alemão. O tema central da obra é o amor impossível e o encontro íntimo, que culmina na morte. Pergunta 15. A cetologia é um ramo da zoologia, que estuda a vida e o comportamento de qual desses animais? Morcegos. Baleias. Pinguins. Ursos. Resposta correta, baleias. A cetologia é uma disciplina científica centrada no estudo das baleias, golfinhos e botos. Os meios de estudo podem variar, porém é crucial entender o comportamento dos cetáceos para protegê-los, e esse é o principal objetivo da cetologia. Pergunta 16. Segundo o horóscopo chinês, que animal representa o ano novo lunar de 2023? Coelho. Cavalo. Dragão. Macaco. Resposta correta, coelho. A data do ano novo na China é móvel, e em 2023, ocorreu no dia 22 de janeiro. Isso acontece devido ao calendário oriental chinês, que segue os padrões de movimento do Sol e da Lua. Pelo olhar da astrologia oriental chinesa, em 2023, entrou uma nova energia planetária, demarcada pelas características do signo do coelho. Pergunta 17. O ator húngaro, Bela Lugosi, ficou marcado no cinema pela interpretação de qual personagem? Freddy Krueger. Hannibal Lecter. Conde Drácula. Doutor Frankenstein. Resposta correta, Conde Drácula. Nascido no Império Austro-Húngaro, em 1882, Bela Lugosi foi um dos maiores astros dos filmes de terror da primeira metade do século XX. Fez vários filmes no período, ainda hoje, sendo lembrado principalmente como Conde Drácula, na adaptação cinematográfica de 1931. Pergunta bônus. Qual desses monumentos é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo? Machu Picchu. Coínas de Petra. Colosso de Rhodes. Grande Muralha da China. Se você souber a resposta, deixa nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais, com 17 perguntas chegou ao fim. Para mais conteúdos que promovem o conhecimento, clique em gostei e compartilhe o vídeo com seus amigos. Agradeço a todos pela participação. Um abraço e até o próximo novo quiz.